Estou recebendo agora mais um querido, dessa vez é o artista, grande cantor, compositor Mário Fernanda. Seja muito bem-vindo, Mário, aqui no nosso programa Algo Mais. Olá, Paulinha, tudo beleza? Muito obrigado pelo... É sempre bom estar aqui com você, viu? Obrigado, muito obrigado mesmo. Sempre bom também ter você. E Mário, eu estava te olhando, eu disse assim, gente, Mário, eu acho que eu te conheço desde 2002, quando você lançou a sua carreira, você começou a trabalhar com música, você já esteve lá no palco do nosso programa, já sempre fazendo esse trabalho maravilhoso, não é? É verdade. E você foi mudando muito, evoluindo muito, você mudou muito, não é, Mário? Você outro dia me chamou de camaleão, Paulinha. Você disse, Mário, você parece um camaleão. O que você tem tatuado aí no braço? Deixa eu ver a sua tatu. Ah, eu tenho muitas tatuagens, olha só. Atualmente são no peito, no braço, atualmente são 35 tatuagens. Cadê a sua filhinha linda? Continua cantando? Está aqui comigo, de vez em quando faz uma live comigo, lá no Instagram. A gente se diverte aqui em casa. Então, são 19 anos de carreira, né, Mário e Fernando? É isso mesmo. Chocando sucessos, e você é um artista que tem uma carreira tão bem elaborada, sabe? Tão bem estabelecida. Qual o segredo do Mário e Fernando para manter isso sempre tão brilhando, aquela sensação de novidade? Primeiro segredo, Paulinha, a gente gosta do que a gente faz, né? Eu sempre tive isso comigo, de fazer aquilo que eu realmente gosto. Então, desde 2002, eu investi, direciono todas as minhas forças para trabalhar com aquilo que eu me sinto bem fazendo. Então, a música foi onde eu me encontrei, foi onde eu me realizei. Então, a partir daí, a gente começa a fazer os nossos investimentos e direciona tudo para a arte, né? E, papai do céu, abençoando, né? Você vai que vai. Agora, fala aí, eu sei que você já fez shows também fora do Brasil, né? Portugal, a história. Sim, sim. Fizemos um passeio. E como é que você pode viver com uma pandemia, que a gente não pode fazer show? Difícil, né, Mário? É desafiador, não é? Pois é, Paulinha, a gente passou seis meses, né, parado. Quase seis meses, né, de março a agosto, no ano passado. Aí, voltamos no dia 15 de agosto, fizemos shows até agora, no comecinho de março também. Shows, eu digo assim, né, trabalhos pequenos, sem grande volume de pessoas, né, sem aglomeração. Mas agora, a gente deu uma parada novamente, realmente, para os músicos, isso se torna difícil. Porém, Paulinha, isso trouxe uma nova possibilidade para a gente, de trabalharmos online, de trabalharmos pela internet. E aí, o que acontece? Eu tenho trabalhado muito os meus meios de comunicação, e por incrível que pareça, Paulinha, isso tem aberto novas portas e novas possibilidades, e eu até estou gostando muito de trabalhar também, né, ter essa possibilidade de trabalhar de casa. Então, é isso, a gente tem que sempre encontrar um lado luz, um lado positivo, até nas piores coisas da vida, né, porque ali sempre vai ter alguma coisa para você. E que bom, eu sei que a gente vai estar vendo novidade, nós vamos colocar um clipe no ar, fala um pouquinho dessa música, desse clipe, que é a música O Lado Mais Ouvido do Disco, que tem isso, né, O Lado Mais Ouvido do Disco, porque antigamente tinha Lado A, Lado B, não é? Fala aí, essa coisa do lado mais ouvido do Disco. Exatamente, pelo menos você é uma pessoa que tem muitos conhecimentos, e um deles é esse, né, de você saber que a gente, antigamente a gente escutava o Lado A e o Lado B, e sempre tinha um lado do Disco que a gente ouvia mais, né? Sempre, sempre. Mas essa música, Paulinha, ela foi escrita agora na pandemia, em parceria com um grande amigo meu, que é um escritor goiano, e ele enviou essa letra para mim, e eu fiz essa música durante o período da pandemia. Ele estava triste em casa, né, assim, meio preso, porque ele pegou a Covid, e aí ele começou a escrever, né, ele estava com vontade de ver gente, de encontrar alguém, de encontrar um amigo, de, como o pessoal fala, de aglomerar. Sim, dar um abraço, né? Estava ali, dar um abraço. Eu estava fazendo para esse chebec, eu não aguento mais esse negócio de cotovelo, assim. Ah, isso aí realmente, Paulinha. Isso tem hora que deixa... A gente, brasileiro, é muito caloroso, né? E a gente gosta disso, de estar com pessoas. De fato, nesse último ano, a gente acabou perdendo um pouco disso, e até se acostuma um pouco também, né? Porém, o brasileiro gosta disso, de estar junto, de estar abraçando pessoas que ama, né, Paulinha? E aí ele escreveu essa letra, uma letra lindíssima, belíssima. Nossa, pra ver. E aí eu musiquei, musiquei, e a gente fez a gravação, fizemos um clipe no final do ano passado, aqui mesmo em São Luís. O clipe ficou belíssimo, e enviei para vocês aí. Vamos lá? Vamos com a Mari Fernanda no Algo Mais, o lado mais ouvido do disco. Algo Mais A liberdade é tão importante quanto a vida Antes que possam rir da gente outra vez Vamos entender melhor o sentido da nossa amizade Venha, meu amigo, deite no meu ombro e vamos ouvir as nossas canções Venha, meu irmão, e deixe eu ouvir o pulsar do seu coração Do seu coração Do seu coração Hoje à noite eu estou precisando do seu aconchego Acreditar no sorriso inocente de uma criança A saudade é tão importante quanto o reencontro Antes que possam olhar pra gente Vamos acreditar que não sabem o que temos em mente Venha, meu amigo, deite no meu ombro e vamos ouvir as nossas canções Venha, meu irmão, e deixe eu ouvir o pulsar do seu coração Do seu coração Do seu coração Trazer pra perto da gente Um sopro de alegria De entreter nossa vida E colocá-la em harmonia Antes que possam destruir tudo isso Tudo isso Vamos fazer da nossa história o outro lado do disco O lado mais ouvido do disco Mais ouvido do disco O lado mais ouvido do disco Mais ouvido do disco O lado mais ouvido do disco Mais ouvido do disco Mais ouvido do disco O lado mais ouvido que desculpe Parabéns, Mário, que maravilhoso! Oh, muito obrigado, Paulinha! O pessoal lindíssimo da nossa ilha de São Luís, a letra belíssima! E falou isso assim, eu tava dizendo aqui pro Chibé, ouvindo a tua música, dizendo, Chibé, é verdade, que saudade de um abraço de um amigo, ouvir o coração bater da pessoa, tá junto, e que... Você é tão bom, né, Paulinha? Isso, demais! É uma reflexão, né? É, a gente valoriza mais agora um abraço, um aperto de mão, vai fazer valer muito, né, nossas vidas. Querido, muita luz no teu caminho, tem canal no YouTube, pode ficar à vontade, passa tudo aí. Pois é! Temos aí o canal Mário Fernando Oficial no YouTube, e também lá no meu Instagram, também é Mário Fernando Oficial. Você, só procurar Mário Fernando Oficial, você acha no YouTube, você acha no Facebook, você acha no Instagram, bota no Google lá que... Fica fácil demais. Querido, muita luz, tá? Deus abençoe você e sua família, muita saúde pra todos nós, não é? Que o nosso Brasil, que a gente consiga sair disso o mais rápido possível. Quero te encontrar lá no palco do Algo Mais, tá? Espero, espero que eu esteja em breve aí com vocês, tá, Paulinha? E mais uma vez, muito obrigado, é muito bom estar com você, mesmo que seja aqui de longe, tá bom? E queria agradecer a oportunidade e também desejar muita luz pra você e pra todos que estão assistindo o programa Algo Mais. Muito obrigada, querido, tudo de bom, tá? Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Ai, gente, que maravilhoso, né? Como é bom a gente ouvir uma música boa, ver a nossa ilha belíssima no clipe, bem produzido. Isso aqui é algo mais. Mário Fernando, obrigado pela sua presença. Vamos fazer da nossa história o outro lado do disco O lado mais ouvido do disco O lado mais ouvido do disco O lado mais ouvido do disco Mais ouvido do disco O lado mais ouvido do disco O lado mais ouvido do disco